A soberania de Deus está acima de qualquer tipo de sentimento que possamos sentir. E quantas vezes eu já ouvi, e as meninas que estão aqui, falam meninas carinhosamente, podem dizer acerca disso, né? O amor de Deus, ele está comparado ao amor da mãe. A mãe ama sem limite. Eu não sei vocês, mas eu já vi reportagem de mães corrigirem os filhos que erraram e dizer para eles, eu não te ensinei assim, você vai passar por isso, porque você desobedeceu, porque você errou, mas aquela mãe que o corrigiu ali, vai quantas vezes for preciso na cadeia levar o alimento, aquela mãe ali vai subir quantas vezes for preciso um monte para orar por aquele filho, aquela mãe ali vai fazer tudo que tiver ao seu alcance por conta do filho. E eu costumo dizer também que filho não tem o bebezinho e a criança e o adolescente, o grande. Só muitas formas de cuidado e o tempo de relacionamento que a gente tem com aquele, porque além de ser nosso filho, é um ser humano que tem a sua personalidade, que tem o seu caráter, a pastora que tem mais de um filho sabe disso. Tem filho que é mais chegadinho a gente, tem filho que é mais tranquilão, tem filho, eu tenho um filho lá em casa que pergunta para mim, mãe, como foi a viagem, quanto tempo de viagem? Tem outro que fala, glória a Deus, a senhora chegou também? Então a gente... E a gente precisa até aprender a lidar com a personalidade dos nossos filhos. Mas quando a gente está passando com algum filho por um momento de vulnerabilidade, que você vê que aquela criança ali de fato ela não é sua, e eu provei disso quando nós sofremos um acidente de carro, né? Naquele dia o filho estava completando nove meses. Uau! E ele teve um trauma do lado esquerdo da cabeça que o médico disse, ó, 90% de chance de não reverter. Então aquela criança, ele corria risco de vida e se ele ficasse vivo, ele correria outros sérios riscos de não andar, de não falar, de ter problemas no seu cognitivo. Então, ali é a hora do Moriá. Ali é a hora de você dizer, Senhor, é teu. Vou te entregar o seu Isaac. Senhor, eu estou aqui com ele porque o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado, ele não estava nos meus braços. E eu decido confiar no Senhor. Mas eu te peço. Guarda. Livra. Senhor. Então, não é fácil viver esse momento. Não sei se tem alguém assistindo a gente agora de um hospital, do lado do seu bebê ou do lado da sua criança. Alguns dias atrás eu passei por um momento difícil com o Elielzinho de novo. E eu costumo dizer que o Elielzinho é o meu personal trainer da oração. Ele te treina direitinho. Ele treina direitinho. Ele treina o coração meu e do meu esposo direitinho. E esses dias atrás nós passamos por um deserto com ele no hospital. E ele dizia, mãe, por quê? Eu dizia, meu filho, Deus está te dando autoridade. Amém. Você vai orar pelo enfermo, ele vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Deus está permitindo você passar por cima desse mar bravio para que quando você chegue lá dentro do barco, você diga, eu andei sobre as águas. Com Jesus eu consegui. Gerando fé no coração dele, para que ele também pudesse alcançar aquele milagre na cabecinha dele, pela qual todos nós estávamos intercedendo. Então, eu não sei se você está aí passando por uma situação muito difícil com um filho, que não é mais uma criança, que não é mais um bebê, que já é um adulto, mas que com o seu coraçãozinho de mãe, você está aí com o coração apertadinho. Creia, confia no Senhor, mas também descanse. Quem te deu esse bebê foi Deus. Quem te deu essa criança foi Deus. E ele está cuidando de tudo. A Bíblia diz que o protetor, o guarda de Israel, se mantém alerta. Quem está em alerta está vendo tudo. O problema da gente, na hora da guerra, na hora da dificuldade, é pensar que é a gente que está tomando conta. E que Deus não está no controle. Mas Deus estava no controle. Livrou o Eliel da morte. Livrou o Eliel de ter problemas seríssimos. Hoje ele é uma criança perfeita. Os médicos disseram que ele não iria ler, que ele teria vários problemas. E ano passado, quando ele aprendeu a ler, e que eu peguei as provinhas dele na escola, a coordenadora disse, por que você está chorando tanto? Eu falei, porque eu sei o tamanho do milagre que eu estou vivendo com essas provas na mão. E a senhora dizia que meu filho está lendo perfeitamente. Então, nesse momento, a gente precisa de quê? Confiar no Senhor.